No campus Maria Cândida, os alunos do curso de Odontologia da Uniban recebem orientações jurídicas sobre os procedimentos de higienização dos equipamentos. Na negligência, é deixar de fazer aquilo que deveria ser feito, que a situação exige. E no caso, o nosso foco, volto a lembrar, é em esterilização de peça de mão, se você deixa de fazer um procedimento como este, que é preconizado por normas de biosegurança, então você acaba agindo com negligência. O foco da minha palestra foi em esterilização de peças de mão, com o objetivo de incentivar o profissional a conscientização deste procedimento, a conscientização da importância de realizar esse procedimento. A grande maioria dos profissionais no Brasil não realizam. E realmente, a turbina com o uso, ela se torna um instrumento com alto risco de contaminação cruzada. Então, tendo em vista isto, e a grande campanha que está sendo feita pela Cava do Brasil, nós apresentamos esse tema com foco neste ponto. Então, aqui nós temos a turbina, vista na sua parte interna, e justamente nesta região da cabeça da turbina, onde se alojam os vírus e bactérias. E mostrando as implicações jurídicas pelo fato de não realizar, quando o profissional não realiza o procedimento adequadamente. E, ao final, a gente sugere uma forma de como o profissional tem que se documentar para poder se resguardar de uma defesa, caso ele seja acionado judicialmente. Nós já estamos fazendo uma implantação de um protocolo de biossegurança, já fazem dois anos, com a parceria da empresa Cavo, a parceria e patrocínio da empresa Cavo, que é uma das maiores empresas hoje do mundo em equipamentos odontológicos. Então, eles criaram um protocolo de biossegurança, fizeram um protótipo desse projeto junto com a gente aqui na Uniban. Os dois grandes fatores que nos motivam às ações corretas são esses, basicamente, são as leis e todos os organismos que vêm cobrar isso das pessoas, e a ética. E é essa ética que eu considero realmente todo conjunto de valores que nós adquirimos ao longo da nossa vida, ao ponto de chegar num momento de a gente fazer as coisas certas, independente de ter alguém nos cobrando ou nos fiscalizando. Importante, e que eu gosto de falar para os alunos isso também, é realmente fazer aquilo que gosta, e procurar fazer com muito amor, porque a partir do momento que você faça o seu trabalho com amor, você vai passar isso para o seu trabalho. E as pessoas sentem, e você vai procurar ser cada vez mais fiel à qualidade, e, obviamente, você vai obter um resultado muito positivo disso. É óbvio que nenhum profissional na área da saúde vai fazer um atendimento querendo um resultado danoso para o seu paciente. Muito importante, né, respeito de infecção cruzada, passar uma doença de um paciente para outro, o conteúdo que ela aplicou foi muito bom, a respeito de esterilização, todo o conteúdo que a gente usa dia a dia, né, que às vezes com o trabalho, você na correria do dia a dia vai esquecendo. Então é muito importante a gente sempre estar atualizando, né, porque é o que a gente vai ver e trabalhar no dia a dia, né. A cada momento aqui no curso de odontologia, mostrar que não adianta ser um profissional isolado do resto do mundo. A odontologia, ela tem, por ser da área da saúde, obviamente, tem que se relacionar com todos da área de saúde de uma maneira multidisciplinar. É natural isso hoje, nos dias de hoje. O dentista não é mais aquele que vive isolado no consultório. Hoje eles estão se agregando em grandes clínicas, convivendo com profissionais de outras áreas, como a fisioterapia, a nutrição, a enfermagem, entre outras profissões. E bem como também em casos de trabalhar em empresas, onde trabalha com administradores, advogados e assim por diante. Então, cada vez que a gente pode, a gente tenta mostrar para esses alunos que o mundo mudou, a odontologia mudou, a área da saúde mudou, e que ele tem que se integrar com todos os membros da sociedade em diferentes áreas e ser não apenas um tratador de dente, mas um profissional da saúde, que busca a saúde em cada paciente, mas que também pode trabalhar e desenvolver uma série de atividades em diferentes âmbitos do mercado de trabalho. Isso é o mais importante. Fazer as coisas com amor. Eu acho que o mundo está precisando um pouco disso também. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto